Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê! No vídeo de hoje, vamos estar fazendo esse tapetinho. É o tapetinho dois corações, né? Porém, eu trouxe aqui com um bico diferente. Coloquei um bico novo nele, para quem gosta, né? O pessoal gostou bastante daquele outro também. Então, eu trouxe ele aqui com um bico diferente, um bico a mais aí para quem quiser fazer com esse bico. Então, eu espero que vocês gostem dessa aulinha. Se vocês gostarem, já deixa o joinha para mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nada aqui do canal, tá? Vou passar para vocês as medidas desse tapete, né? E o quanto que eu gastei de material para fazer ele. Então, pessoal, de largura ele ficou com 46 cm e de comprimento ele ficou com 70 cm. E eu gastei de material para fazer esse tapete 325 gramas, tá? 325, né? 325 gramas para fazer esse tapetinho desse jeito, já pesando ele assim já pronto. E o material que eu usei para fazer esse tapete, pessoal, foi esse barbante aqui, ó. A cor dele, 2194, né? Turquesa, azul turquesa. Esse que é o barbante número 6, cru, tá? Aquele cru mesmo, normal. Uma tesourinha e agulha 3,5, tá? Agulha 3,5. Esses foram os materiais para fazer esse tapetinho. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Pessoal, para começar, eu vou ensinar para vocês uma base igual essa base aqui, ó. A gente já trabalhou ela, né? Que é no tapete dois corações e eu fiz um outro bico, tá? Hoje a gente vai fazer a mesma base, porém, com um bico diferente. Então, como vocês podem ver, eu tô com a base aqui na cor azul, mas quando eu estiver ensinando aqui para vocês, eu vou ensinar essa parte aqui toda aqui para vocês, eu vou estar ensinando uma cor rosa, tá? Porque eu já tenho toda essa parte gravada. Então, eu vou colocar a aulinha aqui para vocês na cor rosa. E assim que terminar essa parte aqui, eu volto com vocês já com essa base aqui, para a gente continuar com essa base aqui, tá? Então, vou ensinar certinho como fazer essa base aqui para vocês. E assim que terminar, eu já volto com essa base para a gente continuar com essa cor, certo? Então, fica aí com a aulinha dessa base. Vou iniciar aqui fazendo a minha laçadinha inicial, que eu faço assim, ó, tipo um L, seguro aqui e passo o fio. Dessa forma eu inicio. Faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, e assim eu vou seguir e fazer o total aqui de 48 correntinhas. Fiz o total de 48 correntinhas, eu vou na sexta correntinha e vou fazer um ponto alto. Então, já enrolei aqui o meu fio, vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na correntinha de número seis, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, também faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço também um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, um espacinho aqui de cinco correntinhas e três pontos altos. Um para cada correntinha. Faço duas correntinhas e vou pular dois pontos de base, que são as duas correntinhas. E novamente, eu vou fazer três pontos altos, ó. Pulo duas, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto. Vou se ajeitar aqui, gente. Vou fazer duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, na terceira correntinha, eu faço de novo um ponto alto, na próxima um ponto alto, e na próxima um ponto alto. E assim, eu já fiz aqui, ó, três bloquinhos, eu vou seguir trabalhando dessa forma. Sempre que eu fizer três pontos altos, eu faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, e novamente, faço três pontos altos, sendo um pra cada correntinha. Tá? Eu vou fazer dessa forma até o final aqui do meu cordão, e já volto aqui com os meus bloquinhos aqui pronto, né? Fiz aqui, então, o meu cordãozinho, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com nove bloquinhos aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto alto, ó. Aqui na correntinha, pessoal, olha. A gente vai puxar aqui e fazer um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo, ó, pra prender. Vou entrar aqui pra dentro desse espaço, vou puxar o meu fio, e aqui eu faço um ponto baixo, e uma correntinha pra ser o ponto alto, e mais duas correntinhas pra dar a distância que eu preciso. Então, eu fiz um ponto baixo e três correntinhas, tá? Um ponto baixo e três correntinhas. Entro aqui dentro desse espaço, e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas, no próximo espaço, a mesma coisa. Então, eu vou fazer três pontos altos em cada espacinho desse daqui, sempre separando assim, ó, por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, faço três pontos altos. Depois de fazer os três, eu faço duas correntinhas e novamente os três pontos altos. Então, eu vou continuar aqui fazendo três pontos altos em cada um desses espaços, e volto aqui, ó, pra gente fazer essa parte final. Fiz aqui o último bloquinho, ó, no último espacinho, agora eu só tenho esse daqui, ó, esse espaço. Então, aqui eu fiz o último bloquinho. Já fiz duas correntinhas. Agora, é só entrar aqui dentro desse espaço e fazer aqui um ponto alto. Faço aqui uma correntinha. E novamente, um ponto alto. Faço uma correntinha e mais um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Correntinha e ponto alto. Aqui dentro desse espaço, nós vamos trabalhar o total de seis pontos altos. Eu já fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Faço mais uma correntinha e mais um ponto alto. E agora sim, eu tenho seis pontos altos aqui dentro desse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Todos separados por uma correntinha. Dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro desse espaço. Então, vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui dentro desse espaço e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Ficando assim, ó. Três pontos altos. Faço duas correntinhas e novamente três pontos altos. Desse lado de cá, a gente vai voltar trabalhando a mesma coisa que a gente fez do outro lado. No caso aqui, um bloquinho em cada um dos espaços, separado por duas correntinhas, igual a gente fez aqui, ó. Vou fazer aqui esse lado e já volto com vocês. Fiz aqui, ó, os meus bloquinhos, pessoal, olha. Desse lado de cá, mesma coisa do outro lado. Chegando aqui, ó. Já fiz o meu último bloquinho, agora a gente só tem esse espacinho aqui. Aqui eu já vou enrolar meu fio, já fiz duas correntinhas, ó. Vou enrolar meu fio. E dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, novamente um ponto alto. Já tô trabalhando até por cima desse fio aqui, ó, pra já ficar preso. Uma correntinha, novamente um ponto alto, uma correntinha. E dentro desse espaço, eu vou trabalhar cinco pontos altos, apenas cinco. Ficando assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir, ó, naquele ponto baixo, na correntinha de cima do ponto baixo, ó. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo dessa forma, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos pra nossa próxima carreira. Contando aqui, pessoal, vamos contar pela parte oval? Então, aqui na parte oval, essa é a nossa primeira carreira, ó, tá? Uma carreira só, certo? Se eu for contar aqui no meio, já vai dar três. Então, vamos contar sempre na parte oval. Aqui tem um buraquinho, então, nós temos uma carreira aqui. Vamos pra nossa segunda carreira, tá? Então, aqui eu vou subir duas correntinhas. Venho aqui, ó, pra dentro do espacinho aqui, ó. Onde a gente fechou com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Então, fiz duas correntinhas e no mesmo lugar, fiz mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, eu vou colocar um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Depois de fazer os meus três pontos altos, faço duas correntinhas. Novamente, três pontos altos. Do jeito que a gente fica aqui na posição que a gente fica, pessoal, fica difícil, às vezes, é pra fazer o crochê. Por isso que fica escapulindo toda hora. E aqui, eu já tô fazendo mais um bloquinho. Já mostro pra vocês. Ó, fiz o total de três bloquinhos aqui, ó. Tá? No começo aqui da nossa carreira, ó. Fiz três bloquinhos com três pontos cada um, separado por duas correntinhas. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e no próximo espaço, eu vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Esses quatro pontos altos aqui vai ser o início do nosso coração, tá? Então, aqui eu vou fazer quatro pontos altos, dessa forma. Quatro pontos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Fiz aqui, ó, os três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. E novamente, três pontos altos. Faço duas correntinhas e novamente, três pontos altos. Então, ficou assim, ó. Depois de fazer aqueles quatro pontos, eu também fiz três bloquinhos aqui com três pontos altos cada um. Agora, eu faço duas correntinhas. Em cima aqui, ó, pulo dois pontos. Em cima do terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, também dois pontos altos. Faço uma e duas correntinhas. No próximo ponto, dois pontos altos. E aqui em cima de cada um desses pontinhos que eu tenho, eu vou fazer dois pontos altos. Separado por duas correntinhas. Faço duas correntinhas e dois pontos altos em cima do mesmo ponto, ó. Dessa forma. Duas correntinhas, dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E em cima do próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Então, depois de fazer os seis motivinhos aqui, ó. Seis bloquinhos de dois pontos altos, dessa forma. Separado por duas correntinhas. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir em cima aqui, ó, do primeiro pontinho. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu faço do outro, tá? Estou repetindo o outro lado aqui junto com vocês, ó. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Tá difícil, gente? Estar pulindo aqui toda hora. Três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. De novo. Depois de fazer os três bloquinhos aqui, ó, de três pontos altos, ó, na carreira, eu vou fazer duas correntinhas. E aqui eu vou fazer o meu bloquinho de quatro pontos altos. Ele vai ficar rente com esse outro. Aqui é o de quadro, ó, quatro pontos. E aqui eu vou fazer o outro, tá? Se não tiver dando certo de um lado e do outro, tem alguma coisa errada. Eles ficam no mesmo rumo. Então, ficou assim, ó. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui eu vou trabalhar os meus três bloquinhos do lado de cá. Um, dois e três. Tá? Vou fazer aqui os meus três bloquinhos. Fiz, ó, os meus bloquinhos. Bloquinhos que eu falo é esses pontinhos, tá? Ó, cada um desses eu chamo de bloquinho. Então, aqui eu fiz, ó, um, dois e três bloquinhos aqui com quatro pontos, com três pontos altos. Somente esse tem quatro. E desse lado aqui, somente esse que tem quatro. Então, vou fazer duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Em cima do próximo ponto, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo ponto, dois pontos altos. E assim, eu vou fazendo dois pontos altos pra cada um desses pontinhos que eu tenho. Sempre separando por duas correntinhas. Já estou já chegando no último aqui. Vou continuar aqui com vocês. Duas correntinhas, que é o último. E assim, eu faço dois pontos altos em cima dele. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. E esse outro aqui será o sexto bloquinho. Tá? Então, eu faço aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou vir naquelas correntinhas. Eu fiz duas correntinhas pra subir o ponto alto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E assim, fecha a carreira. E fica seis bloquinhos do lado de cá. Igual do lado de cá. Mesma coisa. Então, agora, vamos continuar. Eu vou subir duas correntinhas de novo pra ser meu ponto alto. No próximo ponto, eu faço um e dois pontos altos no mesmo lugar. No mesmo ponto de base. Fiz dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, eu faço um ponto alto. E aqui do lado dele, eu já começo aqui com dois pontos altos. Dessa forma, forma aqui, ó, um bloquinho aqui de três pontos, ó. Um aqui em cima e dois aqui dentro. Vou fazer duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Essa daqui, pessoal, nós já estamos na nossa terceira carreira. Contando aqui na parte oval. Se eu tenho uma e duas, começando aqui a terceira, tá? Contando apenas aqui na parte oval. Se eu contar aqui, já dá outra quantidade. Tá? Então, vamos contar sempre na parte oval. Uma e duas carreirinhas. Tá? Estamos na nossa terceira carreira. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui. Novamente, vamos fazer mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó, eu topei o lugarzinho onde tem os quatro pontos, ó. Tá? O próximo bloquinho a seguir, será o que tem quatro pontos. Então, nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo. No próximo. E aqui, nesse espacinho de correntinha, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma aqui, eu fico com oito pontos, olha. Oito pontos altos. E, caminhando pro lado de cá, eu tenho aqui, ó, um, dois, três bloquinhos. Contando com esse aqui, que é da parte oval. Então, eu tenho aqui quatro bloquinhos, tá? Contando com o primeiro que a gente começou. Quatro bloquinhos. Vou vir pro lado de cá, vou fazer duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer os meus bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer aqui três bloquinhos. Sendo que um vai ficar aqui onde a gente já fez, o outro aqui e o outro aqui, tá? Então, faço duas correntinhas. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, eu faço apenas dois pontos altos aqui dentro do espaço. E o meu terceiro ponto, eu vou colocar em cima desse pontinho, ó. O meu terceiro ponto. Então, aqui, eu fiz três bloquinhos. Faço duas correntinhas. E aqui na parte oval, no primeiro ponto, eu faço apenas um ponto alto. E no segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Dessa forma, pessoal, olha. Faço duas correntinhas, mais uma vez, ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas. E a mesma coisa, eu faço nesses outros três bloquinhos aqui, que eu tenho de dois pontos. Então, ficou assim a parte oval. Os meus seis bloquinhos aqui, ó. Dessa forma. Vou fazer agora, apenas duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, vamos trabalhar um ponto alto. E aqui nesse espacinho de correntinha, eu faço mais dois pontos altos. Ficando dessa forma. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, vamos trabalhar aqui três pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, ó. O próximo espaço, já é antes dele... Depois dele, já é aqueles quatro pontos, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer dois pontinhos aqui. Dois pontos altos. E um ponto pra cada um desses quatro que eu tenho aqui, ó. Um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos. Chego nas correntinhas aqui, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma, eu fico com oito pontos. Igual do outro lado. Só olhar uma carreirinha que a gente faz de um lado e fazer do outro. É tudo igual, tá vendo? Faço duas correntinhas. No próximo espacinho aqui, três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui, três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui, eu faço dois pontos altos aqui nesse espacinho. E o terceiro ponto pra completar aqui o bloquinho, eu faço em cima desse pontinho alto. Ficando assim, ó. Continuando, faço duas correntinhas e vou aqui pra parte oval. No primeiro ponto da parte oval, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, dois pontos altos. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Assim, eu vou trabalhando por toda essa parte oval, tá? Falta somente um aqui. Faço duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. E no outro ponto aqui, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas. E aqui, nós vamos fechar nossa carreira, ó. Eu tenho uma e duas correntinhas que eu subi. Vou fechar minha carreira aqui na segunda correntinha. Pessoal, se caso essas duas correntinhas que eu estiver subindo aqui não for o suficiente pro ponto de vocês, vocês podem tá fazendo três correntinhas, tá? Porque muita gente usa aí três correntinhas pra ser o ponto alto, que duas não é o suficiente, né? Mas no meu caso, que o ponto, meu ponto é pequeno, duas correntinhas pra mim é o suficiente, olha. Tá ficando assim, ó. Certo? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai pra nossa quarta carreira, né? Olha, uma, duas e três. Sempre contando a parte oval. Uma, duas e três. Vamos pra nossa quarta carreira. Vou fazer duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos, que é o último ponto, tá? O último ponto, então, eu fiz dois pontos altos. Ficando um total de quatro pontos aqui, ó. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro pontinho, eu vou colocar um pontinho alto. Vou fazer duas correntinhas, e nesse espacinho aqui, eu vou fazer o meu primeiro bloquinho. Com três pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas, e aqui, ó, já topei aqui, os meus pontos aqui. Os meus oito pontos. Então, nesse espacinho, antes dos oito pontos, eu vou fazer dois pontos altos. Estamos crescendo aqui o nosso coração. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, eu vou seguir no ponto sobre ponto. Nesse espacinho aqui, pessoal, eu vou ficar com um total de doze pontos, tá? Pra completar os doze, aqui nesse espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E assim, se eu contar todos os pontos aqui, eu vou ter o total de doze pontos altos. Depois de fazer os doze pontos, eu faço duas correntinhas, e vou trabalhar aqui os meus bloquinhos de três pontos altos. Fiz um, vou fazer o outro nesse espacinho aqui. Assim, ó, pronto. Fiz dois bloquinhos depois dos doze, faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos de base. Aí, em cima desse pontinho aqui, bem lá de baixo, né? Eu vou fazer aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas, e aqui já chega na parte oval de novo, ó. Minha gatinha aqui derrubando as coisas, gente. No primeiro ponto, então, aqui, ó, da parte oval, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu faço dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, também, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos. E assim, eu vou ficando com quatro pontos aqui, ó, na parte oval, tá? Vou continuar aqui, já fiz dois. Vou continuar e vou fazer esses outros quatro aqui. Sempre coloco um ponto no primeiro, um no segundo, e dois no terceiro. Um no primeiro, um no segundo, e dois no terceiro. E aqui, ó, sempre usa duas correntinhas pra passar de um pro outro. E vai ficar assim, ó, a parte oval. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui nesse intervalinho, eu vou fazer três pontos altos, né? Que é o meu bloquinho. Três pontos altos. Duas correntinhas e, novamente, três pontos altos. Solto o bloquinho. Faço duas correntinhas e chego aqui, onde eu tenho aqui, já os meus oito pontos. Aqui eu faço dois pontos altos. E sigo ponto sobre ponto. Até chegar nas correntinhas aqui, ó, do outro lado, ó. Onde eu vou fazer mais dois pontinhos altos. E vou ficar com um total de oito pontos entre todos os pontos aqui. Depois de fazer aqui os meus doze pontos, eu faço duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó, dois pontinhos de base. Nesse outro pontinho, eu faço um ponto alto. E vai ficar assim, ó. Faço duas correntinhas e vamos pra parte oval. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo ponto. E no terceiro ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faço duas correntinhas e vou pro próximo motivo. Vou fazer esses outros três motivos que estão faltando. E volto pra gente fechar a nossa carreira. Voltando aqui, já fiz a minha parte oval. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto aqui, ó, já tava pronto. Né? Então, fiz duas correntinhas. Vou vir aqui naquela correntinha que a gente subiu. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. E assim, fecha a nossa carreira. Uma, duas, três, quatro. Fizemos já aqui quatro carreirinhas. Vamos pra quinta carreira. Faço duas correntinhas pra ser um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, eu faço dois pontos altos. Ficando aqui, ó, com um total de cinco pontos, contando com essas correntinhas. Faço duas correntinhas. Em cima do pontinho alto, eu faço um pontinho alto também. E na correntinha que vem logo do lado, eu faço mais dois pontos altos. Dessa forma, eu faço aqui um bloquinho. Faço duas correntinhas. Aqui no próximo espaço, novamente, a gente vai trabalhar os nossos três pontos altos no bloquinho. Faço duas correntinhas. No próximo espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Já estamos aqui, ó, no coraçãozinho. Dois pontos altos, eu vou seguir ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui. Chegando aqui, eu faço mais dois pontos altos. Fiz aqui os meus dezesseis pontos altos. Depois de fazer os dezesseis pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Aqui nesse espacinho, vou trabalhar três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu trabalho dois pontos altos. E o ponto em cima do pontinho alto aqui, ó. E fica assim, dois bloquinhos. Faço duas correntinhas e vou vir pra parte oval. Na parte oval, pessoal, é só isso. Então, um ponto sobre cada ponto. E no último ponto, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Dessa forma. Ponto sobre ponto. No último ponto, a gente faz dois pontos. Assim, eu fico com um total de cinco pontos aqui. Tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, eu faço dois pontos altos, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas e já vou começar o próximo. Então, aqui, meus amores, vocês vão fazer... Nesses quatro que tem aqui, ó. Tá? Nesses quatro que tem aqui. E a gente volta pra fazer esse lado aqui. A mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui também. Fiz a parte oval, pessoal, e os meus seis motivos. Agora, eu vou fazer do lado de cá, tudo que eu fiz do lado de cá. Então, a gente faz duas correntinhas. Em cima do pontinho alto, eu faço um ponto alto. E aqui nas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos. Faço duas correntinhas e aqui já começa os dezesseis pontos, ó. Eu faço dois pontos aqui nas correntinhas. E sigo ponto sobre ponto por todos esses pontos aqui. Terminando aqui os pontinhos, eu faço mais dois aqui dentro. E vai ter um total de dezesseis pontos igual aqui. Fiz os meus dezesseis pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse bloquinho, nesse espacinho, né? Eu faço meu bloquinho de três pontos. Faço duas correntinhas. E no próximo aqui, ó, dois pontos altos. E em cima do pontinho, eu faço mais um ponto alto. E fica assim, ó. Vou fazer uma, duas correntinhas. E vou passar pra parte oval. Aqui na parte oval, é igual a parte oval do lado de lá. Ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Correntinhas e passo pro próximo e faço a mesma coisa. Ponto sobre ponto. No último, eu faço dois pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus motivos que estão faltando. E volto pra gente fechar a nossa carreira aqui juntos. Então, ficou assim a nossa parte oval. Agora, vamos finalizar a nossa carreira. Eu já fiz duas correntinhas. Venho aqui onde a gente começou. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Sempre vamos fechar a nossa carreira assim, tá? Vou fazer duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E assim, eu fiquei com seis pontos contando com essas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas. Em cima desse pontinho, eu vou colocar um pontinho alto. E vou fazer duas correntinhas. Já venho nesse espaço e aqui eu vou trabalhar mais um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui eu já topo aqui, ó, os meus pontos altos. Então, aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto por todos os pontos. Aqui dentro eu faço mais dois, tá? Eu vou ficar com um total de 20 pontos aqui nessa carreirinha. Eu vou fazer os meus 20 pontos. E já volto aqui com os meus pronto. Fiz o total de 20 pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Opa! Tá escapulindo aqui, gente? Tá até fora aqui, né? Vocês nem tá vendo. Então, tá assim, ó. Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Correntinhas. Venho aqui em cima desse pontinho e faço um ponto alto. Ficou dessa forma. 20 pontinhos altos e aqui eu tenho um bloquinho. Igual do outro lado de cá. Apenas um bloquinho. Tá? E faz um ponto alto e já é a parte oval. Dá até a mesma coisa. Um bloquinho, um ponto alto. Faço duas correntinhas e já chego na parte oval. A minha parte oval aqui é a mesma coisa das carreiras anteriores. É ponto sobre ponto. No último ponto, nós vamos fazer dois pontos altos. E dessa forma, eu faço toda a minha parte oval. Eu vou fazer, ó. Toda essa parte oval do mesmo jeito. Ponto sobre ponto. No último, faz dois. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer esse lado de cá igualzinho eu fiz esse, pessoal. Olha, vamos fazer aqui. Chegando aqui, eu faço apenas um pontinho aqui em cima. Um bloquinho aqui. Faço os 20 pontos. Tá? Aí, aqui eu faço um bloquinho. Um pontinho alto aqui, ó. E já passo pra parte oval de novo. Então, essa carreirinha aqui é bem simples. Eu vou fazer toda a minha carreirinha, ó. Já fiz aqui um lado. É só copiar esse lado do lado de cá. E a parte oval é só isso. Ponto sobre ponto. Em cima do último ponto, a gente faz dois pontinhos altos. Então, eu vou concluir essa carreirinha. Já volto pra gente voltar na próxima carreira. E aqui no final da carreira, pessoal, olha. Nós fizemos toda essa carreirinha junto. Aí, aqui, ó. A parte oval, né? Como eu falei pra vocês, ponto sobre ponto. No último, faz dois. E aqui, ó. Já fiz um pontinho alto. Um bloquinho. E fiz aqui 20 pontos altos. Fez um bloquinho. Um pontinho alto. Começou de novo a parte oval. E agora, a gente vai finalizar a parte oval. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Nas minhas correntinhas. E finalizo com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Dessa forma aqui, tá? Nós já estamos, não. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Estamos na sexta carreira. Contando essa aqui, ó. Que tem os pontinhos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Agora, vamos pra carreira de número sete. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, eu vou fazer um pontinho alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, e aqui no último ponto, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. No mesmo lugar. Assim, eu fiquei com um total de sete pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O sexto e o sétimo é no mesmo ponto. Ficando assim. Vou fazer duas correntinhas. Em cima desse pontinho, eu faço um ponto alto. E aqui do ladinho, eu já tenho as correntinhas, onde eu faço mais dois pontinhos altos. Dessa forma, fica um bloquinho. Faço duas correntinhas. E aqui, eu já topei os meus pontos do coraçãozinho. Então, aqui nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E depois, vou seguir ponto sobre ponto. Por todos esses pontinhos aqui. Até chegar aqui nessas correntinhas, onde eu faço mais dois pontos altos. Todos esses pontos aqui, vai dar o total de 24 pontos altos. Vou fazer os meus aqui e já volto. Fiz aqui os meus 24 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, e aqui eu já topei essas correntinhas. Eu vou fazer dois pontos altos nelas. E um pontinho alto em cima do ponto alto. Então, a nossa parte reta ficou assim, ó. Um bloquinho de três pontos. Os meus 24 pontos. E novamente, um bloquinho. Só isso, a nossa parte reta aqui, ó. Um bloquinho, né? Três pontos. Aqui, 24. E aqui, três pontos de novo. Faço duas correntinhas, e já passo aqui pra parte oval. A parte oval, pessoal, a mesma coisa. Ponto sobre ponto. Por todos os pontos. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Então, não tem novidade aqui na parte oval. Tudo igual. Ficando assim, ó. Certo? Um em cada um. No último, eu faço dois. Só fazer duas correntinhas, e já passa pro próximo desenho. E faz a mesma coisa. Então, a parte oval, vocês vão seguir, como a gente já sabe fazer. E nessa parte aqui, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez nessa, ó. É só olhar o ladinho que vocês já fez, e vão repetir a mesma coisa aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer a parte oval, vou seguir aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. E de novo, eu venho pra parte oval, e volto só pra finalizar a carreira com vocês. Voltei aqui com a minha carreira finalizada, meus amores. Ó, esse lado a gente fez junto. Aqui, eu segui, ó, na parte oval. Sempre no último ponto, eu faço dois. Tá? Então, a mesma sequência que a gente já vinha trabalhando. Segui aqui, ó, na parte reta. A mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu fiz do lado de cá também. Então, um bloquinho. Aqui, a gente tem 24 pontos altos. Um bloquinho. Novamente, a parte oval, do mesmo jeito. E fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, o meu desmanchou aqui. Vou fechar novamente aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Sigo aqui, faço aqui duas correntinhas pra subir o ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E assim, nós vamos trabalhando ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Cheguei aqui no último ponto, eu faço dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Em cima desse pontinho, eu vou colocar um pontinho alto. Olha. Vou fazer duas correntinhas. E aqui, ó, nesse outro pontinho. Nesse outro pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Mas aqui, pessoal, eu fiz duas correntinhas. É só uma correntinha. Vocês vão me desculpar aí por esse errinho. É uma correntinha, porque todo lugar a gente tá usando duas, né? Aqui é só uma correntinha, eu vou pular um pontinho alto aqui, ó. No outro, eu já faço um ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Um pontinho alto, uma correntinha e um pontinho alto aqui, ó. Logo em seguida. Dessa forma. Vou fazer duas correntinhas. Agora sim, duas correntinhas. No primeiro ponto alto aqui, eu já faço um ponto alto. Dessa forma aqui. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E agora sim, eu vou seguir ponto sobre ponto. E vou ter o total de 24 pontos altos novamente. Tá? Seguindo ponto sobre ponto. Eu fiz, então, os meus 24 pontos altos. E vamos fazer de novo, igual a gente fez aqui. Então, vou fazer duas correntinhas. No primeiro pontinho alto, eu vou colocar um pontinho alto. Agora, eu faço apenas uma correntinha. E venho aqui, ó. No último pontinho alto, eu faço também um pontinho alto aqui. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E vou vir pra parte oval. Somente aqui que vai ter uma correntinha, tá, pessoal? Olha. Nesse espacinho. Do outro lado aqui, a gente faz do mesmo jeito. Então, aqui na parte oval, eu vou seguir ponto sobre ponto. Como vocês já sabem, no último ponto, eu faço dois pontos altos. A parte oval não muda, tá? É só continuar a mesma coisa. Ponto sobre ponto. No último ponto, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E começo o outro motivo de novo. Ponto sobre ponto. No último, dois pontos altos. Vou trabalhar aqui a minha parte oval e volto pra gente fazer essa parte juntos. Fiz, então, a minha parte oval, olha. A parte oval, agora nós vamos continuar aqui na parte reta. A mesma coisa que a gente fez de lá, ó. Um pontinho alto. Faço apenas uma correntinha. Volto nesse pontinho alto aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho nesse pontinho alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui é a sequência dos 24 pontos, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base. Vou fazer os meus 24 aqui, né? Pra dar uma adiantada. E já volto pra gente finalizar aqui, entrar na parte oval de novo. Depois de fazer os meus 24 pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Venho sobre o primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha apenas. E venho no último ponto aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e já passo pra parte oval, pessoal. Vamos trabalhar a parte oval. A parte oval, você já sabe, né? Ponto sobre ponto. No último ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas e já passo pro outro motivo. Então, novamente aqui eu vou fazer a parte oval. E voltamos pra fechar a carreira e começar a próxima. Ficando assim, ó. Faz duas correntinhas e já passo pro próximo. Vou aqui fazer a minha parte oval e já volto. Voltando aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz duas correntinhas. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eita, que escapuliu foi tudo, pessoal. Ó, o ponto baixíssimo. E agora, vamos continuar a nossa próxima carreira. Duas correntinhas pra subir. Vem no próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto por todos os pontos. No último ponto, eu faço dois pontos altos. A parte oval vai ser sempre a mesma repetição, né? Acho que nem preciso mais estar falando sobre a parte oval. Sempre a mesma repetição. Ponto sobre ponto. No último, dois pontos altos. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas. Em cima desse pontinho alto, eu vou fazer outro ponto alto. Nessa correntinha aqui do meio, eu faço um pontinho alto. E no outro ponto, também um pontinho alto. Fazendo assim, um bloquinho. Faço duas correntinhas. Em cima desse pontinho alto aqui, ó, dos 24, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer o total de 11 pontos altos, tá? Faço ponto sobre ponto até completar 11 pontos altos. Quando eu tiver o total de 11 pontos, eu volto aqui com vocês. Vou fazendo os meus pontinhos até ficar com 11. Já fiz seis aqui. Fiz aqui 11 pontos altos, dessa forma. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. E a partir aqui do terceiro ponto, ó, pulei dois de base. A partir do terceiro, eu vou seguir de novo ponto sobre ponto, até ficar com 11 pontos. Os meus 11 pontos vai estar aqui em cima. Em cima desse último pontinho. Então, vai ter 11 pontos pra cá e 11 pontos pra cá. Dessa forma aqui, pessoal. Olha, 11 pontos. Faz duas correntinhas. Pula dois e faz 11 pontos. Depois de fazer os 11 pontos, eu faço duas correntinhas. Em cima do pontinho alto, um ponto alto. Nessa correntinha, eu também faço um ponto alto. E aqui em cima do outro ponto, também um ponto alto, fazendo um bloquinho assim, ó. Dessa forma. Depois de fazer o meu bloquinho, eu sigo duas correntinhas e vou pra parte oval. Na parte oval, a mesma sequência de sempre, né? Então, eu vou fazer aqui a minha parte oval. E volto pra gente fazer essa parte de novo junto. Mas é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Voltei aqui, pessoal, já com a parte oval pronta. E agora, vamos seguir aqui na parte reta do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Eu vou fazer duas correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço uma... Ou uma correntinha, não. A gente faz... Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. E um pontinho alto aqui. Ficando assim, ó. Do mesmo jeito aqui do outro lado, ó. Que a gente fez, ó. A mesma coisa. Tá? Então, fiz três pontos altos. Eu faço duas correntinhas. Em cima do pontinho alto, eu faço um ponto alto. E vou seguir ponto alto sobre ponto alto até completar os onze pontos altos. Quando tivermos com onze pontos altos, eu volto aqui. Vou fazer os onze. Depois de fazer aqui os onze pontos, eu vou fazer duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E, novamente, vamos trabalhar o total de onze pontos altos. Eu vou fazer os meus onze do lado de cá e já volto. Fiz os onze pontos altos aqui. Já fiz duas correntinhas. Vou vir nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto. E sobre esse pontinho alto, também, mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Faço duas correntinhas e vamos pra parte oval. A parte oval é a mesma sequência, né? Então, não vou nem fazer essa parte oval aqui, ó. Vou fazer a minha aqui sem gravar. Tá? Então, fazer um ponto sobre cada ponto. No último ponto, eu faço dois. Faço duas correntinhas. A mesma sequência, ponto sobre ponto no último dois, tá? Vou fazer aqui a minha parte oval e já volto. Fiz aqui a parte oval. Agora, é só fazer duas correntinhas. Finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E já fica mais uma carreirinha pronta. Nós já trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá? Já trabalhamos o total de nove carreiras. Agora, a gente vai começar a carreira de número dez. E tá assim o nosso trabalho, ó. Já trabalhamos o total de nove carreiras. Agora, a gente vai começar a carreira de número dez. E tá assim o nosso trabalho, ó. Por enquanto. Então, vamos pra mais uma carreirinha. Vou fazer duas correntinhas pra subir o nosso trabalho aqui. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto. No último ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto no último ponto. Ficando dessa forma. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Em cima desse pontinho alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e pular aqui, ó. Dois pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou trabalhar o total de sete pontos altos. Já fiz três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos. Fiz sete pontos altos. Vai sobrar dois pontinhos aqui, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. E nesse espacinho, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. E novamente, pulo dois pontinhos de base. E a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar sete pontos altos. Fiz os meus sete pontos altos aqui, ficando dessa forma. Eu vou fazer duas correntinhas. Nesse espacinho, eu vou colocar um bloquinho de três pontos. Vou fazer duas correntinhas. Em cima aqui do último pontinho, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e já chego na parte oval. Aqui na parte oval, eu vou fazer a minha parte do mesmo jeito aqui das carreiras anteriores. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer esse pedaço de novo. E depois, já começa a parte oval novamente. E aqui é a minha parte oval. E agora, novamente, vamos trabalhar essa parte igual a gente fez aqui do outro lado. Eu vou fazer duas correntinhas. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse intervalinho, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E a partir daqui, eu faço o total de sete pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Fiz sete pontos altos, vai sobrar dois pontinhos aqui. Eu faço duas correntinhas. E aqui dentro desse espaço, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Depois de fazer os três pontos, vou fazer as duas correntinhas. Pulo dois de base. E a partir do terceiro ponto, nós novamente vamos fazer sete pontos altos. Vou fazer aqui, ó. Fiz os meus sete pontos. Ficou assim, ó. É igualzinho o outro lado. Qualquer coisa, é só olhar o que a gente já fez. Fiz sete pontos, faço duas correntinhas. Aqui, eu faço um bloquinho. Depois de fazer o bloquinho, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Faço um ponto alto em cima desse pontinho aqui, ó. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E chego aqui na parte oval de novo. A partir daqui, vocês já sabem, é ponto sobre ponto. No último ponto, dois pontos altos. Faz duas correntinhas e começa tudo de novo. Então, eu vou fazer a minha parte oval. E já volto com vocês, já com essa parte oval aqui concluída. Só pra gente fechar a nossa carreirinha onde a gente começou. Terminando aqui a parte oval. Ficando assim, ó. Vamos fechar a nossa carreirinha. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E assim, a gente trabalhou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreirinhas já. Tá? Ficando assim o nosso trabalho. Vamos pra nossa próxima carreira. Vou subir aqui novamente duas correntinhas. E vou caminhar ponto sobre ponto por todos esses pontos altos aqui. No último aqui, eu faço dois pontos altos. Fiz aqui, então, ó. Os meus pontos. No último aqui, eu fiz dois. Faço duas correntinhas. No primeiro pontinho alto, eu vou fazer um pontinho alto. E aqui dentro, nas correntinhas, eu faço mais dois pontos altos. E assim, eu fico com um bloquinho. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, também, um ponto alto. Ficando assim, ó. Sobra dois pontinhos aqui. Faço duas correntinhas. Nesse intervalo de correntinha, faço um bloquinho de três pontos. Faço duas correntinhas. No próximo intervalo, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontinhos. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no quinto, também, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, um bloquinho de três pontos. Três correntinhas. Aliás, duas correntinhas, gente. É três pontos altos. Duas correntinhas, hein? Eu não sei se eu falei três correntinhas. Mas são três pontos altos. E duas correntinhas. Igual a gente vinha fazendo. Sempre com duas correntinhas. Aqui dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. E em cima do pontinho alto aqui, mais um pontinho alto. Tem dia que a gente não tá muito boa pra explicar, né? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Estou fazendo com muito carinho esse trabalhão aqui pra vocês. Olha que gracinha, gente. Tá ficando? Eu espero que vocês gostem. E já peço aí que vocês deixem o joinha se vocês gostarem, tá? Então, olha. Tá fazendo um bloquinho em cada espacinho, tá? E aqui em cima do coraçãozinho, ó. Três pontos altos. Pulo dois, faço três. Sobra dois também. Aqui a mesma coisa. São sete pontos. Pulei dois, fiz três pontos altos. Sobra dois pontinhos aqui também. Tá? Então, ficou assim, ó. Só bloquinhos. Aqui eu faço duas correntinhas e já passo pra parte oval de novo. A parte oval é a mesma sequência que a gente já vem trabalhando. Vou fazer ponto sobre ponto. No último eu faço dois, tá? Então, vou fazer a minha parte oval. E depois, pessoal, eu já vou seguir aqui e fazer essa parte aqui. Que é igualzinha essa que a gente fez. Tá? Vocês olhem aqui a que nós fizemos aqui. E vocês fazem aqui do mesmo jeitinho. E depois, chega na parte oval e faz a parte oval de novo. Eu volto pra fechar a carreira junto. Aqui junto com vocês. Então, eu vou fazer aqui o meu. E já volto pra gente fechar a carreira e começar a próxima carreira. Então, fiz toda a minha carreira. Aqui a parte oval. Esse lado de cá eu fiz igualzinho. A gente fez o outro lado de cá. Tá? Igualzinho. E aqui a parte oval também. Então, agora, meus amores, vamos dar sequência. Eu vou fazer duas correntinhas. Olha, deixa eu ver aqui onde a gente já está. Trabalhei já uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras, tá? Depois de ter feito aqui onze carreiras, meus amores, ó. Contando aqui nesses primeiros pontos altos que a gente tem aqui, ó. Tá? Contando essa carreirinha. Eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Então, trabalhamos aqui onze carreirinhas. Se eu contar aqui no meio, vai ficar assim, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três. Então, aqui nessa parte eu fico com vinte e três carreiras, tá? E contando aqui da onde eu falei, ó, dessa primeira carreirinha aqui de ponto alto, subindo eu tenho onze carreiras. Agora eu vou cortar esse fio aqui. E vamos trabalhar com uma outra cor aqui, tá? Então, vou cortar esse fio, vou passar ele aqui pro lado de trás e vou fazer um arremate aqui. Abrindo esse fio em dois, pegando aqui mesmo uma perninha desse ponto alto, eu passo uma perninha pra um lado, outra pro outro pra ficar assim, ó. E aqui mesmo eu faço dois nozinhos. E depois é só trabalhar aqui por cima ou esconder aqui debaixo desses pontos, ó. Passando aqui debaixo dos pontos, corto o restante do fio, tá? Assim fica o meu arremate. Agora vamos pegar a nossa outra cor. Faço aqui a minha laçadinha inicial. E nós podemos começar aqui mesmo, nesse cantinho, ó. Aqui dentro desse espacinho eu vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser o ponto alto. E ainda aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Ficando assim. Faço aqui duas correntinhas. No próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. E assim, por essa parte aqui reta, eu vou trabalhando dessa forma. Fazendo três pontos altos em cada um desses espacinhos que eu tenho aqui, ó. Trabalhando três pontos altos até nesse espacinho aqui onde vai começar a parte oval. Fiz, então, aqui a parte reta, ó. Fazendo um bloquinho em cada um dos espacinhos que eu tenho, tá? Fiz aqui já duas correntinhas. Eu vou pular um, dois e três pontos. No quarto ponto, eu vou fazer três pontos altos, tudo nesse mesmo lugar. Três pontos altos. Desse jeito aqui, pessoal, ó. Pulei três pontos. No quarto ponto, eu fiz três pontos altos. Faço duas correntinhas. E de novo eu pulo um, dois e três. No quarto ponto, novamente, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo três pontos de base. No quarto ponto, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo três pontos no quarto ponto. Três pontos altos. Duas correntinhas. No espaço, três pontos altos. Então, nossa parte oval, pessoal, em cima dos nossos desenhos da parte oval, vamos ter dois bloquinhos, olha. Tenho dois bloquinhos, eu pulo três pontos e faço um bloquinho de três pontos altos. Pulo três pontos e novamente um bloquinho de três pontos altos. Pulo três pontos e já chego no espaço aqui onde eu faço mais um bloquinho. Então, é bem fácil a parte oval, tá? Só colocar dois bloquinhos no meio desses desenhos, em cima desses desenhos. Sempre vai pegar dois bloquinhos. Porque você vai pular três e faz, né, três pontos altos. Pula três e faz três pontos altos. E assim, eu faço toda essa parte oval, né, vai dar sempre certinho aqui dentro dos buraquinhos, ó. Aqui vai ficar um, aqui fica dois, né, aqui fica um também. E aí, cada um desses daqui é um bloquinho. Chegando aqui é um bloquinho, depois faz dois aqui em cima, igual a gente fez lá. E depois segue também em cada espacinho. Eu volto aqui, ó, pra fechar essa carreira e começar a próxima carreira com vocês, tá? Então, eu vou fazer essa sequência aqui que eu tô ensinando pra vocês. E já volto. Então, aqui, pessoal, terminei a minha carreira ficando assim, ó, tá? Eu fiquei com um total, olha, aqui no final, eu fiquei com um total de cinquenta e dois bloquinhos desse, tá? Cinquenta e dois. Precisa ter número par, tá bom? Então, cinquenta e dois é par. O de vocês pode até dar outro número, mas tem que ser números par, tá bom? Então, contando aqui, ó, todos os meus bloquinhos, eu tenho cinquenta e dois bloquinhos. Já fiz aqui duas correntinhas, agora vamos finalizar onde a gente começou aqui, ó, no primeiro ponto alto. Eu finalizo com um ponto baixíssimo e pronto, já fica aqui pronta mais uma carreirinha. Agora, eu vou puxar esse fio aqui que eu vou deixar ele parado, eu não vou cortar ele, tá? Vou deixar ele parado aqui, vamos trabalhar só na outra carreira com ele. Então, vou deixar ele aqui pro lado de trás. Vou pegar novamente o meu fio na cor azul, fazer a minha laçadinha inicial. E vamos fazer mais uma carreira de bloquinho igual essa daqui, tá? Vou pegar um aqui pra cima, ó, eu finalizei aqui, mas vou pegar aqui um pra cima, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser um ponto alto. Aqui nesse mesmo lugar eu ainda faço mais dois pontos altos. Fazendo um bloquinho aqui, ó. Faço duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós vamos trabalhar toda essa carreira, tá? Fazendo assim, ó. Em cada espacinho, vamos trabalhar três pontos altos igual aqui, ó. Fazendo sempre duas correntinhas, no próximo espaço, três pontos altos. E dessa forma eu vou fazer toda a minha carreira, na parte oval também do mesmo jeito. Em cada espacinho, a gente vai ter um bloquinho desse jeito. De três pontos altos separado por duas correntinhas. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, fazendo um bloquinho por toda a minha peça, tá? Em todo espaço que eu tinha, eu vim trabalhando três pontos altos e vai ficando assim. Aqui eu já fiz duas correntinhas. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo onde a gente começou, tá? Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vou deixar esse fio parado mais uma vez. Não vou mexer com ele, vou deixá-lo aqui atrás e vou pegar esse outro fio que eu tinha deixado parado. Vamos trabalhar com esse daqui. Vou ajeitar ele aqui na minha agulha. Aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou vir, ó, colocando essas correntinhas de trás desses pontos altos aqui, ó. Então, eu vou pegar desse lado aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, nessas correntinhas aqui. Porque se eu pegar nessa daqui, ó, vai ficar aparecendo aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar as correntinhas aqui por trás e vou pegar nesse de cá. Então, venho aqui, puxo, faço um ponto baixo. E faço mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Então, primeiro, meu primeiro ponto alto. Faço mais duas correntinhas pra dar distância e venho agora pra esse espaço. E aqui nesse espaço, sim, eu faço três pontos altos. Aqui também, ó, vai ser um bloquinho. Quando eu estiver voltando aqui, eu concluo meu bloquinho, tá? Eu termino meu bloquinho aqui. Mas, por enquanto, ele vai ficar assim, tá? Pelo lado da frente, ele fica assim. Pelo lado de trás, fica aparecendo aqui as correntinhas de trás do bloquinho. Desse jeito. Então, vamos continuar. Agora, eu faço duas correntinhas, no próximo espaço, um bloquinho. Três pontos altos. Faço duas correntinhas de novo, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, eu vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos, ficando dessa forma aqui, ó. Até chegar aqui nessa parte oval, tá? Quando eu terminar aqui esse primeiro desenho da parte oval, que eu tiver aqui, ó, nesse cantinho. No rumo aqui, ó. Depois do primeiro desenho. Esse é o primeiro desenho da parte oval. Quando eu tiver nesse rumo aqui, ó, eu paro, porque a gente vai precisar fazer alguns acréscimos aqui na parte oval. Se você tiver o ponto grande, não precisa. Faz só bloquinho mesmo, igual a gente fez as outras, tá? Mas, se você tiver o ponto pequeno, precisar de acréscimo, a gente vai fazer o acréscimo aqui. Então, vou continuar com os meus bloquinhos até terminar esse primeiro desenho aqui, ó. Nessa direção aqui, eu vou parar, ó. Tá? Nessa direção que sobe aqui, ó. Nesse bloquinho, eu paro e volto com vocês. Vim aqui fazendo os bloquinhos, ó. Um bloquinho em cada um dos espaços, até chegar aqui, ó, nesse primeiro desenho. Esse triângulo aqui, ó. Nesse primeiro desenho. Agora, a gente vai fazer o acréscimo nesse rumo aqui, ó. Tá? Tá vendo que aqui tem um espacinho? Nesse daqui que a gente vai fazer o acréscimo. O meu acréscimo é assim, ó. Já fiz duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Novamente, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Esse é o meu acréscimo, pessoal, olha. Tá? Faço duas correntinhas, no próximo espaço eu vou trabalhar normal, três pontos altos. Faço duas correntinhas de novo, no próximo espaço normal, três pontos altos. Duas correntinhas e no próximo espaço de novo, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui eu fiz outro acréscimo. Certo? Nesse sentido, eu fiz o meu primeiro acréscimo. Fez dois bloquinhos, no próximo acréscimo de novo. Dois bloquinhos, no próximo acréscimo de novo. Dois bloquinhos, no próximo acréscimo. E vocês vão observar que os acréscimos sempre vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá, ó? Acréscimo aqui, subindo aqui acréscimo. Subindo aqui vai dar acréscimo também. Aqui também. Entre um acréscimo e o outro, vai ficar dois bloquinhos aqui com três pontos. Desse jeito. Fazer mais um pouquinho, ó. Depois de fazer o acréscimo, eu faço duas correntinhas. No próximo espaço, novamente, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Já fiz aqui, ó, o acréscimo, dois bloquinhos. Agora, vem o acréscimo de novo. Nós vamos ficar com cinco acréscimos na parte oval. Fiz o acréscimo. Vou seguir novamente, trabalhando os dois pontos altos. Depois, acréscimo de novo. Dois pontos, ó, aliás, dois bloquinhos. Dois, acréscimo de novo. O último acréscimo é esse daqui, tá? Aqui a gente não faz, ó. Aqui é só bloquinhos por toda essa parte. Então, os meus acréscimos vão ficar nesses aqui do meio, ó. Tá? Ó, um, dois, e já tô no terceiro. Aí eu faço o quarto aqui e o quinto aqui. E depois, só bloquinhos novamente. Até terminar o primeiro desenho. Aqui, de novo, os acréscimos novamente, do lado de cá. Tá? Então, vou seguir aqui mais um pouquinho trabalhando com vocês. Como eu falei, pessoal, se você tiver o ponto grande, não precisa. É só fazer só bloquinhos. Não precisa fazer os acréscimos, tá? Como o meu fica fechando, né? Eu preciso fazer os acréscimos. Eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, acréscimo. Olha só, pessoal. Tá? Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui os acréscimos pra vocês não erraram. Terminou o primeiro desenho, faço um acréscimo aqui. Pulo outro desenho, um acréscimo aqui, ó. Né? Dois bloquinhos, um acréscimo. Dois bloquinhos, um acréscimo. Dois bloquinhos, um acréscimo. Agora aqui, ó. Já terminei o meu último acréscimo. Tenho cinco, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui o último acréscimo. Agora, é só bloquinhos. Tá? Em cada espacinho, eu faço um bloquinho de três pontos. Até quando eu terminar o primeiro... O desenho aqui, ó. Terminei o primeiro desenho aqui, já vem um acréscimo. Depois, faz dois bloquinhos, um acréscimo. Dois bloquinhos, um acréscimo. Dois bloquinhos, um acréscimo. Até ficar com cinco acréscimos de novo. Aí, a gente finaliza aqui com bloquinhos, tá? Então, eu volto só pra finalizar essa carreira aqui com vocês. Então, ficou assim, pessoal. Olha. Do lado de cá também, eu fiquei com cinco leques aqui de acréscimo. Do mesmo jeito do lado de cá. Tá? A mesma coisa do lado de cá. Agora, nós vamos finalizar aqui a nossa carreira. Aqui é onde a gente começou. Eu já fiz aqui um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto também. Venho nessa correntinha, ó. Depois do ponto baixo, na correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. E assim, fica o meu último bloquinho aqui, ó. Meu último bloquinho. Tá? Então, assim, a gente finaliza mais uma carreirinha nessa cor cru, né? Vou deixar esse fio parado e vou voltar a trabalhar com esse fio na cor azul. Vamos trabalhar com esse fio na cor azul. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. De trás do bloquinho, ó. Passando aqui por detrás do bloquinho. Vou puxar aqui. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir nesse espaço aqui. E vou trabalhar aqui sete pontos altos. Novamente, ó. Uma correntinha. Venho aqui nesse espaço e trabalho aqui sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vou colocar esses fios aqui pra trás. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse da frente, ó. No espacinho da frente e prendo com ponto baixo. Uma correntinha. Venho no próximo espaço e novamente eu faço sete pontos altos. Dois. Três. Fiz aqui sete pontos altos. Eu faço uma correntinha. Venho e prendo com ponto baixo. Uma correntinha, vai no outro e faz novamente sete pontos altos. Dessa forma aqui, eu vou trabalhar toda a minha carreira, tá? Fazendo sete pontos altos no espaço, prende com ponto baixo. Sete pontos altos, faz uma correntinha, prende com ponto baixo. Faz uma correntinha, faz sete pontos altos, tá? Sempre quando for prender, faz uma correntinha e prende. Faz uma correntinha e faz os sete pontos. Faz uma correntinha, prende com ponto baixo. Faz uma correntinha, faz os sete de novo. Eu vou seguir fazendo desse jeito até chegar aqui nesse primeiro acréscimo aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui então onde tem os acréscimos, eu faço uma correntinha. E aqui dentro, ó, eu prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha. No próximo espaço, vou fazer os meus sete pontos altos. Faz sete pontos altos, faz uma correntinha. Nossa, que... Depois de fazer a correntinha, vocês vão fazer um ponto baixo no próximo espaço. Faz uma correntinha e novamente sete pontos altos. Então, não vai ter diferença aqui nos nossos acréscimos. Terminou os sete pontos, a gente prende aqui. E em cada espacinho vai fazendo os sete pontos altos, no outro prende. No outro faz, no outro prende. E assim a gente vai seguir, ó, dessa forma por toda a carreira. Eu vou fazer toda a minha carreira aqui e volto mostrando pra vocês como que ficou essa carreira. E a gente finaliza essa e começa a outra. Trabalhei toda a minha carreira, pessoal. Do lado de cá, os meus pontos altos ficam dentro do leque, ó. Tá? Dentro daquele acréscimo. Pegou bem dentro do acréscimo. Então, em cada um, eu venho prendendo em um, no outro eu faço os pontos. Prende em um, no outro eu faço os pontos, ó. E assim foi. Chegando aqui, ó, já ficou dentro do leque, ó. Aí, assim, eu fui trabalhando até chegar aqui no final, o último aqui, ó, dentro do leque. E aqui onde a gente começou, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo que a gente fez. Puxo aqui e finalizo com um ponto baixíssimo, tá? Nesse mesmo lugar, eu vou subir uma correntinha. E vou vir aqui, ó, já nesse ponto alto, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, no outro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. No último ponto, eu fiz aqui, ó, o meu último ponto alto. Vou vir nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele. Fiz um ponto baixo em cima do ponto baixo. Novamente, venho em cima do primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E essa carreira, ela vai ser assim. Em cima de cada ponto, eu vou colocar um ponto alto e vou separar por uma correntinha, ó. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui é meu último ponto alto. Fiz um ponto alto em cima do último, eu venho aqui nesse ponto baixo e prendo novamente um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. Tá? E começa tudo de novo. E começa tudo de novo. No primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha no outro ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, aqui o último ponto, eu faço um ponto alto. Prendo com um ponto baixo em cima desse ponto baixo. E sigo de novo. Eu já enrolo o fio, já venho pro próximo ponto e faz. O primeiro ponto alto, uma correntinha. O próximo ponto, uma correntinha. E assim, pessoal, eu vou fazer por toda a carreira, ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Por todo o meu tapetinho, eu vou trabalhar desse jeito aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto, fecho essa carreira aqui junto com vocês. Né? E pra gente começar a nossa última carreira. Então, eu vou fazer aqui o meu. E já volto mostrando o resultado dessa carreira aqui pra vocês. Encerrando ela. Pra começarmos nossa última carreirinha aqui do nosso tapete. Sempre eu vou prender o ponto baixo em cima do ponto baixo. Que a gente fez na carreira anterior. Já enrola o fio e começa o próximo. Então, agora, fiz toda a minha carreira, pessoal. Olha só como que ficou. Vamos finalizar essa carreira aqui. Já fiz o meu último ponto alto. Aqui nesse último dos sete. Vou vir nessa correntinha que eu fiz. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar esse fio aqui e fazer aquele mesmo arremate. Fiz, então, aqui o meu arremate, pessoal, do lado de trás, tá? E agora, a gente vai trabalhar com esse fio branco que a gente deixou aqui. Eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse da frente. Ó, meu fio tá aqui. Vou vir nesse primeiro biquinho aqui da frente. Depois do primeiro ponto alto. Tem a correntinha. Eu vou pegar nessa correntinha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, um ponto baixo no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Vou fazer no próximo espacinho aqui, um ponto baixo de novo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz três biquinhos aqui, ó. Um, dois e três. Depois de fazer esses três biquinhos, vou fazer cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Vou vir no próximo espaço e prender um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto baixo. E ficou assim, ó. Três biquinhos aqui, com três correntinhas. Um com cinco. E novamente, três biquinhos com três correntinhas. Ficando dessa forma. Depois de fazer essa parte, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Então, enrolo aqui o fio duas vezes. Vou pegar esse ponto que tá pra dentro aqui, ó. Perto desses pontos azul. Sempre vou pegar o de dentro. Então, venho aqui, abraço esse ponto. Dobro assim pra ficar mais fácil, ó. Tiro aqui duas, é, duas laçadas da agulha. Tiro mais duas. E novamente, mais duas. Enrolo duas vezes na agulha de novo. Venho pro próximo aqui, ó. Pegando o de dentro. Pego o ponto alto de dentro. Tiro duas laçadas. Tiro mais duas e mais duas. E assim, a gente fez aqui dois pontos altos duplo. Um pegando pra cá, né? Pra esse. E o outro pegando esse de cá. Vou vir aqui, depois do primeiro ponto alto, nessa correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, um ponto baixo. No próximo espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Fiz aqui já três biquinhos. Eu vou fazer cinco correntinhas. Vou vir no próximo espaço. Vou prender um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo. E fica assim, ó. Agora, vamos fazer esses pontos altos duplos novamente. Eu enrolo aqui duas vezes na agulha. Pego aqui esse ponto de dentro. Puxo o fio. Tiro duas laçadas. Novamente, duas laçadas. E as outras duas laçadas. Enrolo duas vezes na agulha. Venho pro próximo. Pego o ponto alto. Tiro duas laçadas. Mais duas. E as últimas duas. Ficando assim. E vamos começar toda essa parte aqui de novo. Então, pulo o primeiro ponto alto aqui na correntinha. Eu faço um ponto baixo. Depois de fazer o primeiro ponto baixo aqui. Eu faço três correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. Eu estou só repetindo, pessoal. Essa parte aqui que a gente já fez, ó. A gente vai repetir ela aqui novamente. Venho no próximo espaço. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E novamente, mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Depois de ter feito já três biquinhos aqui. Agora eu faço cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Venho no próximo espaço. Prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. No outro espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo. No outro espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. E o ponto baixo mais uma vez. E agora é a hora de fazer esses pontos altos que a gente fez. Pontos altos duplo. Enrolo aqui o fio duas vezes. Venho aqui, ó. Dentro. Pegando de dentro sempre os pontos que ficam perto do ponto azul. Pego aqui. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas e mais duas laçadas. Enrolo duas vezes novamente. Venho pegar o outro aqui, ó. Tiro duas laçadas. Duas laçadas e duas laçadas. Fazendo os dois pontos altos duplo. E começo essa parte toda de novo, pessoal. Depois do primeiro ponto, faço um ponto baixo. E assim, eu vou repetir tudo que eu tô fazendo aqui com vocês. Vou repetir tudo novamente essa parte aqui, ó. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu volto esse pedacinho e ver novamente. Porque é só repetição. Mesmo jeito que eu fiz esses três aqui, vocês vão fazer toda a carreira. Tá? E eu volto aqui pra gente finalizar essa carreira aqui juntos. Voltei aqui, pessoal, já com a minha carreira finalizada, ó. Aliás, com a minha carreira pronta. Ficando desse jeito aqui. E agora, eu vou finalizar aqui juntos com vocês. Eu vou desmanchar essa parte aqui que eu fiz. Aqui, pessoal, eu já fiz, ó, o ponto alto de cá, né? O ponto alto duplo. E de cá também, onde a gente começou a carreira. A gente começou aqui. Então, eu peguei aqui, ó, no primeiro pontinho, né? Do lado de dentro. E fiz o ponto alto duplo. Agora, é só vir aqui onde a gente começou a carreira, nesse ponto baixo. E finalizar com ponto baixíssimo. Vamos cortar esse fio aqui. E vai fazer o ponto baixo. E vai estar pronta aqui a nossa peça. É só colocar esse fio pra trás. E fazer o arremate que precisa. E ficou pronta a nossa peça. Eu vou fazer esse arremate aqui. Vou mostrar pra vocês aqui mais do alto. Como que ficou o nosso tapete finalizado. E ficou assim, pessoal. O nosso tapetinho finalizado. Olha como ficou. Eu gostei do resultado, né? Desse tapete com esse bico aqui diferente. Eu espero que vocês também tenham gostado desse modelinho. Se você gostou. Já sabe, né? Deixa aí pra mim o joinha. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. E compartilha esse vídeo pra que outras pessoas também possam conhecer esse modelinho. Né? E é isso, meus amores. Ficam todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho